Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox, show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. A gente recebeu mais um produto, como você pode ver da Amazon. Como a gente tem o Prime, a gente não pagou o frete. Você tem o Prime e alguns produtos lá você recebe o frete grátis, incluído aí no Amazon Prime Video. Pessoal, é o seguinte, a gente vai abrir. Aqui você pode ver a caixa padrão de remessa da Amazon. Estou te mostrando aí, aqui vem a nota. A primeira coisa que você pode tirar aqui, está tirando a nota fiscal, certo? Como é um produto eletrônico, tem aqui um ano de garantia. Bom, está aqui a nota. A nota da Amazon. Vamos deixar para cá. Dirame, agora a gente vai abrir o produto. Como eu sempre digo, muito cuidado para não danificar na hora que você estiver realizando aí a abertura desse produto. Vamos lá então. É só você tomar cuidado com a caixa. Pronto. Já abrimos a caixa aqui. Agora vamos verificar e ver o jeito que vem. Todos os produtos da Amazon, uma das coisas que você precisa saber é que ele vem sempre muito bem embalado e protegido para que não danifique o produto. Então está aqui, são vários papelões que eles colocam para proteger o produto. Então a gente vai tirar, jogar para cá. Mais papelão, joga para cá. Mais papelão, joga para lá. E mais papelão, joga para cá. É um produto bem protegido. E evitar o produto. Agora a gente vai tirar a caixa, não tem mais nada aqui dentro. Também jogar para lá. Olha, é um fone de ouvido de entrada da Philips. A Philips tem boa qualidade com fone de ouvido, né? Então Extra Base, Wireless, Bluetooth, que é muito bom, né? E barato, pessoal. Você quer comer um de entrada? Ele é muito barato. A gente vai estar deixando aí na descrição o link para você estar dando uma olhada. Então ele tem o Extra Base, 15 horas de duração de bateria, certo? Microfone dele embutido. Você pode controlar o microfone aqui também. E a gente vai estar vendo aqui depois de falando a respeito dele. Vamos continuar fazendo a abertura aqui. Vamos ver de que jeito a gente vai abrir isso sem danificar. Eu acho que eu vou abrir por baixo mesmo, que é melhor. Então a gente vai cortar aqui, ó. Tem essa opção de abrir por baixo. Vamos cortar esse laque aqui. E a gente não danifica a caixa na parte de cima. Então eu vou tirar ele por baixo, certo? A embalagem em si é muito simples. Ele também é tudo de plástico, muito simplesinho. Mas vamos ver se vai ter uma qualidade boa depois. Vamos aqui. Tirando ele aqui para você ver. Já vem tudo que vem nele. Tem mais nada aqui. A gente, como eu te disse, a gente preferiu aqui abrir pela parte inferior. Tira ele aqui. Você está dando uma olhada aí. E vamos lá. Vem manualzinho com... Te instruindo aí como ligar, como fazer todas as coisas corretamente, certo? Tudo em português. Deixa eu ver esse manual aqui. Eu estou falando que você está em português, mas não. Ele está em inglês, certo? Perdão. Ele está em inglês esse manualzinho. Mas como ele é gráfico, tem todo jeito que você vê a bateria, como você verifica, como você liga e desliga, o Bluetooth, como você vai parear aí, fazer o pareamento. A gente vai estar te mostrando isso depois, durante o tempo aí que a gente está usando ele. Vem um outro manualzinho, que também, deixa eu ver, tem várias línguas. Esse aqui é bom que tem várias línguas. Você pode procurar o português aí. E é um manualzinho pequeno de uso rápido. Está aqui junto. Também da Philips, certo? E vem o cabo para você estar fazendo a carga, dando a carga na bateria. Ele é um cabo simples também, certo? Para o USB, que você pode estar usando. Não vem o carregador. Você pode estar usando o carregador normal, que você tem de carregar celular. É muito pequenininho. Deve ter aqui uns 30 centímetros. 30, 40 centímetros só, certo? E aqui, o fone, ele vem... Ah, tem outro manualzinho aqui também. É uma sequência de manualzinhos aqui também, de coisas rápidas. Uso rápido. Várias línguas também. Está aqui. Então, são três, mais o cabo. Aqui, ó. Você vai soltar, você tirar ele. Então, solta de um lado. E solta do outro lado. Como eu disse, a grande vantagem desse fone de ouvido é ele ser Bluetooth, né, pessoal? 10 metros, você pode estar usando tranquilamente. Agora, a gente vai girar. Tirar ele aqui. Liberar ele. Liberou do outro lado. E ele fica livre para sair, certo? Olha, é muito, 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 muito leve. Realmente é muito leve. Ele gira, ó. Você tem uma certa facilidade de girar. Aqui na parte de baixo, né, de um, você não tem nada. Ele é todo liso, não tem nada. Do outro lado, você tem os controles dele. Você vai poder aumentar, diminuir, ligar, certo? Aqui para você fazer a carga dele. Então, eu vou estar dando a primeira carga. Vendo agora quanto tempo vai levar. Aqui, ó. Ele tem um aumento. Igual eu tenho a cabeça maior. Um pouco vai ter que usar com aumento. E para você colocar bem flexível e bem leve. Eu acho que não vai incomodar devido ao fato dele ser tão leve quanto eu estou vendo aqui. Ele é muito leve mesmo. E a gente vai ver a qualidade dele. Depois vai estar te passando essas outras informações. Por dentro é tudo muito simples. Vamos ver se tem a qualidade que a Philips costuma ter com os produtos dela. E eu vou estar te informando daqui a pouco. Isso daí. E eu vou estar te animando. A Amazon.com.br agora conta com novas categorias e milhares de itens que passam a ser vendidos e enviados pela própria Amazon Brasil. Com operação logística local garantindo entrega rápida e segura e novos descontos todos os dias. Além da variedade que você já está acostumado a encontrar em nosso site. Você encontra também nossas novas lojas de saúde, beleza, cuidados pessoais, brinquedos e jogos. Que estão cheias de produtos e promoções. Ao comprar pela Amazon.com.br. Devolução do produto. Meios de pagamentos variados incluindo o tão sonhado boleto. Garantia para todas as compras e um suporte ao cliente muito bem preparado. Tudo isso para te deixar tranquilo e poder recomendar de olhos fechados. Se você ainda não sabe como identificar se o produto é ou não vendido pela Amazon.com.br, dá uma olhadinha nessas dicas. Ao clicar no produto, você vai ver a informação enviado e vendido por abaixo do preço. E ali estará o responsável pela venda e entrega daquele produto. Outra forma é filtrar sua busca para visualizar apenas produtos vendidos pela Amazon.com.br. Você pode fazer isso clicando em uma loja dentro do site da Amazon.com.br e então selecionar a Amazon.com.br no filtro de vendidos por na esquerda da sua página. O UAU tem na Amazon.com.br. E aí O UAU tem no filtro de vendidos por na esquerda da sua página. O UAU tem no filtro de vendidos por na esquerda da sua página.